Relaxa, seu bateria é bom só Tem ninguém que ficou perto, a hora é agora Desceu, desceu geral, desceu geral, bora Desceu geral, desceu geral, parou, parou Vai dar merda isso aqui, saca o arma aqui Para, saca o arma aqui, velho Vai dar BOS aqui Calma, você vai reagir Vai agir, vai dar BOS aqui Vai dar BOS aqui, mano Vai dar muita merda isso aqui Vão dentro na mala agora Matou polícia, já bota, já bota aqui Passa o peixe Calma Repetindo, nós aqui Evita zoar o velório, mano Se o Paulo zoar é com ele mesmo Nós não vai zoar não, porque vai ficar maior climão ruim depois com os canas aí na pista Como assim eu zoar? O que você espera de mim? Vai tomar no cu, mano Isso já é normal Eu vou pedir pelo menos um café com leite, tá bom? É porque, Paulo, eu já matei o cara Se eu for pro enterro zoar, os canas vão ficar tipo Mó puto com nós Tá ligado? Vai ficar maior climão ruim Tá Já já eu vou até, pera aí Criatura Se você não desvirar isso aí, eu vou te matar Eu não tô brincando Eu vou te matar É o careca ali, é o careca Eu vou matar É o careca, é o careca de Brasil Não sou eu não, gente É você É o cara de calça azul Pelo menos a música boa, porra Vamos lá, vambora A música é a maneira Bora, Dio É o cara de calça azul É o cara de calça azul É o careca, é o careca Eu vou matar É o careca, é o careca É o careca de Brasil Não sou eu não, gente Não sou eu, sai fora É o cara de calça azul É o cara de calça azul O que é isso, né rapaziada? A música é maneira Bora, Dio Ah, mas esse foi o meu zumbi É o meu zumbi Obrigado.